Olá, o Hora da Boia desta quarta-feira, dia 10 de julho, está começando. E na terça-feira, dia 9, dia da luta operária, o coordenador do Espaço da Cidadania, Carlos Aparício Clemente, e a pesquisadora da Fundacentro, Maria Maeno, foram homenageados com o troféu José Martínez. As comemorações aconteceram no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, na Bela Vista, e é claro que o sindicato marcou presença. Durante seu discurso, Clemente ressaltou a importância do sindicato e dedicou o troféu à entidade. Confira. Mas tudo aquilo que o sindicato começou naquele movimento de 1979, ele continua a fazer até hoje. Então, na questão da saúde, quem merece esse pedacinho da obra do Enio Steffi, que está aqui com a gente, quem merece é o sindicato, por ter levado esses 45 anos incessantes de defesa da saúde dos trabalhadores. Então, a diretoria que está aqui, saibam, essa estatueta, um pedacinho dela, é de todos vocês, é do sindicato. Não é nem de vocês e nem de mim, é do sindicato. E tem um outro pedacinho, que esse é mais rápido, que é mais curto, que é o da ação de inclusão. Então, em 2001, o sindicato começa um movimento pela inclusão de trabalhadores com deficiência, e a gente não sabia que não seria uma relação apenas de porta de fábrica, era uma relação com a sociedade. Então, com a firme convicção, aí eu só vou ler aqui para não atrapalhar mal o seminário. Com a firme convicção de que a inclusão interessa a todos e não tem um lado só, conseguimos fazer a roda da inclusão girar, abrindo oportunidades de trabalho decente para as pessoas com deficiência, respeitando o lema, nada sobre nós, sem nós. Quer fazer um trabalho legal de inclusão de pessoas com deficiência? Sindicato, ouça e nós, metalúrgicos. Ouça as pessoas com deficiência para saber como vamos fazer o melhor trabalho. E o Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja para você uma ótima tarde. Até mais! E o Hora da Boia termina por aqui.